E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Galera, então tá rolando uma super live aí no canal do Wesley Safadão. Live aí, uma super live de estação Natal da Vila com Wesley Safadão e várias participações. Vou deixar o link aqui na descrição para você encontrar esta super live que tá rolando a partir de agora. Sejam todos bem-vindos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri